A exposição Minha Língua está aqui na Pinacoteca, na Pinaluz. Faz um recorte da minha trajetória. É uma panorâmica que reúne trabalhos desde os anos 70 até esse ano. No meu trabalho, a questão do corpo é fundamental. Você tem ela de várias formas, muito na expressão do rosto, ações que se manifestam através da expressão. O corpo, na verdade, é o que você tem de mais imediato, mais a sua mão para se expressar. Através dele, da voz como instrumento de criação, de concepção poética. Você tem aqui também vários trabalhos onde a língua aparece como suporte. A gente tem a língua como órgão, a gente tem a língua como linguagem, a gente tem a língua como idioma, como elemento de comunicação. O poema é um trabalho de 79. Eu criei essa sequência, que é justamente a ideia dessa relação entre corpo e máquina. Que, de algum modo, a máquina de escrever, como outras máquinas e tal, acabam sendo extensões do próprio corpo. Tem até, inclusive, uma situação que eu estou vivendo pela primeira vez, que foi criar um vídeo, até comissionado pela própria Pinacoteca, que ele nasce durante o percurso que a gente foi fazendo dentro do meu trabalho. Ele acaba sendo uma síntese. Você tem três situações ali ligadas ao corpo, eu trabalhando com argila. Ele, de algum modo, também é um pouco inspirado numa frase do Despin Atari, que uma vez eu ouvi ele dizer que a mulher tem o relógio da história na barriga. E essa frase, de algum modo, assim, me acompanhou. Dentro do meu trabalho, você tem obras que, de algum modo, foram sendo feitas ao longo do tempo. É um trabalho que nasce como um poema, ou nasce como uma imagem, e depois vira um vídeo. Então, nesse sentido, assim, o meu tempo interno, o meu tempo de trabalho, ele fica aberto e permite esses esdobramentos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto